Dois homens morreram depois de um acidente entre duas motos. Colisão entre motocicletas é outra coisa também cruel, né? Isso aí, aí estão as vítimas, né? Foi na cidade de Itaipé e segundo a polícia militar, a dupla era inabilitada para conduzir motos. Aí o restante já deixa a gente mais aborrecido ainda, porque é inabilitado, não pode estar na condição do veículo. Subentende-se que quando se conduziu, se habilitou, é porque passou por um processo de treinamento, gente. Ah, Nicomédias, mas morre muita gente que tem habilitação. É verdade, é verdade. Mas a regra diz, né? A lei diz. Não pode conduzir sem habilitação. Você que vai me contá-la de Itaipé, Antônio? Muito bem, Nicomédias. Esse acidente aconteceu ontem e as vítimas, um homem de 43 anos, ele fazia um deslocamento, né? O João Paulo Pereira, segundo informações da polícia, ele fazia um deslocamento da zona rural, sentido a cidade, e no sentido contrário, o João Gomes Pereira, de 57 anos. O detalhe é que o João Gomes, ele, inclusive, foi socorrido ainda com vida por uma equipe do hospital da cidade de Itaipé, mas, infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, não foi possível salvar a vida dele. No local, ficou o corpo do João Paulo, nossos sentimentos aqui também, as duas famílias, e, segundo informações, o motociclista deslocava da zona rural para o centro da cidade, quando, por alguma razão, ele perdeu o controle do veículo e acabou atingindo a outra moto, que vinha no sentido contrário. Presta atenção, Nicomédias, que é um trecho não pavimentado, é um trecho de terra, e isso também aumenta ainda mais a questão da violência, da batida, colisão frontal entre duas motos, mas não se sabe o que aconteceu, existem algumas suspeitas que foram preservadas pela polícia, a perícia esteve no local, vai fazer uma investigação, vai fazer um levantamento das possibilidades, os detalhes, e alguns detalhes foram observados, até mesmo no corpo do motorista que ficou no local, e tudo isso será alvo de uma investigação. O importante, Nicomédias, é que as pessoas prestem atenção ao fazer esse deslocamento, e, principalmente, moto em pista de terra. Nicomédias, eu sinceramente, eu tenho verdadeiro pavor, detesto dirigir em estrada de terra. É justamente por isso, porque a moto fica completamente instável. Então, a todo momento, você tem que estar com a atenção máxima possível, além do necessário, você ainda tem que ter uma cota específica por causa disso. E outra questão é o que você citou aí, os dois motoristas não eram habilitados para dirigir motocicleta. Então, quem faça pelo processo de habilitação para dirigir uma motocicleta, ele foi treinado, ele foi condicionado, ele foi informado dos riscos, além de ser habilitado. A pessoa ainda tem que fazer um curso de direção defensiva, que é sempre importante, porque ele diz, ele informa como você pode evitar um acidente em três segundos, Nicomédias. Então, isso precisa ser realçado mais com os motoristas. Eu falo aqui no curso de direção defensiva, mas tem motorista que fala, mas o que é isso? Eu nunca vi isso. Tem uma geração agora que não passou por esses cursos. Ah, mas está inserido na grade da formação dos profissionais hoje, do Centro de Habilitação de Condutores. Isso tem que ser... O motorista tem que prestar atenção nisso, Nicomédias, justamente para evitar acidentes. Então, está aí o registro. Infelizmente, o índice de mortes nas estradas aqui do Nordeste Milil está muito alto e a gente todo dia tem que falar aqui, pedir aos motoristas para ter atenção, ter calma, ter cautela ao dirigir, Nicomédias. Está dado o recado, Fantônia. Está dado o recado, né? Nosso sentimento aí, as pessoas envolvidas e mais prudência no trânsito, né? Você falou da direção defensiva, é nela que a gente vai dizer, né? Atrás daquele carro ali vai sair uma criança, quer ver? Vai sair um cachorro, vai sair alguém ali. A direção defensiva vai dizer, não vou entrar aqui para ultrapassar, porque pode vir algo ali. A direção defensiva vai falar, não vou passar ali não, porque aquele bambu vai cair na pista. Por aí vai. Por aí vai. É.